Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de outubro a dezembro, estamos estudando a missão de Deus, minha missão. O assunto da semana é missão em favor do meu próximo. E o tema de hoje é a história atual do bom samaritano. É interessante que o intérprete da lei queria saber mais. Não se contentando com o diálogo sobre a lei, novamente interrogou Jesus com as palavras, quem é o meu próximo? Foi dentro deste contexto que Jesus contou a parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita não se preocuparam com o necessitado, mas o samaritano sim. Os frutos que Cristo quer que produzamos são as boas obras, palavras amáveis, atos de bondade, de consideração afetuosa para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Quando as pessoas são solidárias para com os oprimidos pelo desânimo e pela angústia, quando a mão se estende aos pobres, quando os necessitados são vestidos, quando os estrangeiros são bem-vindos no sofá de sua sala e têm um lugar em seu coração, os anjos chegam bem perto e música ecoa no céu. Cada ato de justiça, misericórdia e bondade produz melodia no céu. O Pai contempla dos seus tronos que praticam esses atos de misericórdia e os considera seu mais precioso tesouro. Cada ato de misericórdia realizado em favor dos necessitados e sofridores é considerado como tendo sido feito a Jesus. Às vezes, pastores, anciãos e membros de igreja não ajudam quem precisa de auxílio. Algumas vezes, pessoas de outra fé são mais gentis com os outros do que nós mesmos. Falamos sobre ser gentis, ao passo que outros podem atender às necessidades de pessoas às quais não damos atenção. Para que nossa fé tenha significado, devemos estender a mão e ajudar os necessitados. Precisamos pensar nas pessoas e nos interessarmos por elas, aquelas que necessitam de nosso amor, ternura e cuidado. Devemos nos lembrar constantemente de que somos representantes de Cristo e que devemos repartir as bênçãos que lhe dá, não com aqueles que podem nos recompensar em troca, mas com os que irão apreciar as dádivas que suprirão suas necessidades temporais e espirituais. Sem uma viva fé em Cristo como salvador pessoal, é impossível fazer com que nossa influência seja sentida em um mundo cético. Não podemos dar a outros aquilo que nós mesmos não possuímos. Nossa influência para benefício e reerguimento da humanidade é proporcional à nossa própria devoção e consagração a Cristo. Caso não haja real serviço, nem genuíno amor, nem realidade de experiência, não há poder para ajudar, nem comunhão com o céu, nem sabor de Cristo na vida. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o Pastor Estina, e este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.